Fala filhotos que estão vivos? No vídeo de agora nós estamos um pouquinho dessa obra aqui, A Vida do Padre Angélico Lipani, Homem de Deus e a Aposta da Caridade, fundada pela Comunicação das Irmãs Franciscanas do Senhor da Madre Arcandilina Guzzo. Vamos à apresentação. O Piedu, sacerdote Dom Zeno, deixou escritas as palavras para serem gravadas em sua lápide tumular. Aqui jaz alguém que podia ter feito algo mais. Sobre a Pedra do Sepulcro do Padre Angélico Lipani, seria possível escrever as palavras Aqui jaz aquele que não podia ter feito melhor. Nas cuidadosas pesquisas e profundas estudos emerge a figura do Padre Angélico, sempre mais elevada e radiosa para quem já não se ocupa dele atualmente e tão somente pela historiografia, mas se interessa antes pela agiografia, por aqueles aspectos característicos de uma personalidade que ultrapassa os dados puramente históricos. Os diversos agiógrafos, entre eles Madre Arcandilina Guzzo, neste seu amoroso trabalho, evidenciam três entre os muitos aspectos que caracterizam a personalidade do venerado Padre. O homem de seu tempo, o apóstolo de sua terra, o modelo de sua ordem. O homem de Deus é sempre um fruto maduro do seu tempo, coadjuvado pela graça e movido pelo Espírito, sabe acolher aquele conselho evangélico vivendo em sua racionância. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, de Marcos capítulo 1, versículo 15. Nem todos percebem a urgência do reino e, entre luz e sombras, conseguem assinarar a presença da misteriosa obra de Deus, que, na esperança profética, prepara a iminente primavera do Espírito. O Padre Angélico, o homem de Deus, não se limitou a apontar com o indicador as chagas a serem medicadas no corpo enfermo de uma humanidade ferida por graves calamidades político-religiosas. Aprofundou suas mãos de homem religioso sacerdote, sem medo de manchá-las em um tecido social que chamava a ação, não o indiferente ou o distraído, mas o bom samaritano do evangelho. Dono de raras capacidades, brilhava pelos dotes humanos e movia-se com um zelo apaixonado, pés e mãos que não o deixavam inativo, um só instante no serviço fiel e generoso dos irmãos, obedecendo aos impulsos de seu bom coração. Esse é o trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um deslike. É estressado pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários. Dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Agora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a enxergar o maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aqui os mais de 3 mil inscritos do nosso canal. Agradecer também aquele inscrito por conta de conteúdo que eu passo por aqui. Deixando a sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal. Seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babes. E até a próxima. Tchau.